A gente nunca envolveu a limpa do fio, tá? O nome do meu de Paulo, o nome do Gênero, o nome do Gênero, o nome do Gênero. O nome do Gênero, o nome do Gênero. O nome do Gênero, o nome do Gênero, o nome do Gênero. O nome do Gênero, o nome do Gênero, o nome do Gênero. O que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.